Música 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 Draco Drop your weapon, this is the end of the line for you No, please, wait Música Parou, parou, porra O que está acontecendo aqui? Larga a arma, filha da puta Officers, my name is Bong James Bong I'm a British Secret agent Pessoal, você está entendendo o que esse gringo está falando? Isso é francês, Mesquita, não sei falar francês, não Ele falou que vai matar e depois vai matar vocês dois Porque ele odeia brasileiros, que é tudo corno Tu cala essa porra dessa tua boca Tu deve ter feito uma m**** muito grande nesse restaurante Que eu nunca vi um m**** tão puto na minha vida, caralho O que que tu fez com o meu e a seis sem pagar, né? Não, policiais Draco é um terrorista internacional. Ih, tu fala brasileiro, caralho. A de um, pode voltar pro Nino que a situação tá sob controle. Eu tenho que matar ele. Pela segurança da rainha da Inglaterra. Que rainha? O quê, irmão? Tá empilado isso aqui que eu comer pra ter rainha? Não vai morrer ninguém hoje aqui, não, entendeu? Mas é que eu tenho licença pra matar. Oi? Assim. Eu sou 007. Eu tenho licença pra matar. Então quem tem licença pra matar é meu 0038 aqui. Que vai dar 003 pipoco nessas tuas 002 bolas pra tu não ficar na tua onda aí. Vamos todos meter a calma, ok? Eu tenho licença pra matar de verdade. Então tá. Cadê a licença? Como assim? Mas tu falou que tem licença e quer ver o papel. Cadê a licença? Não. É um decreto assinado pela rainha e pelo primeiro-ministro. Porra, mas aí não vale, né? Aqui pra valer tem que ser prefeitura, meu. Como assim não vale? Tem o carimbo da prefeitura? Prefeitura? Prefeitura, porra. Pra valer aqui tem que ter a assinatura do nosso senhor bispo Pastor Crivella, entendeu? A licença já tem o selo da coroa. Tem o selo da coroa, mas o coroa aqui quer ver a porra da autorização com o carimbo da prefeitura. Quero ver o passaporte pra ver se tem visto de trabalho nessa porra também. Fala o CPF aí, ô cidadão. CPF? Eu não tenho CPF. Gente, desculpa. Eu tô com minha documentação toda em dia, toda direitinha. CPF, RG. Se eu puder, já indo... Ô, Ciclope, fica na tua linha que a gente tá falando com um grego aqui agora. É, sem CPF vai ficar ruim pra tu de verdade. O que que aconteceu? Tu perdeu a carteira? Tu fez BO de furto? Não, aí... aí, cumprimento. Se você não fez BO de furto, tu vai ter que precisar de comprovante de residência, certificado de reservista, quatro fotos 3x4 e nada contra o SPC. Mas se eu for fazer tudo isso, o Draco foge, né? Pois é, meu amigo, eu tô aqui contigo e o 474 que me deixa na porta de casa tá fugindo, entendeu? Cada um tem seus problemas. Ô, cidadão. Recolhe aí, vai. Me desculpa, vou ter que recolher a sua arma. Peraí, policial. Esse aí é meu instrumento. Porra, Mesquita, eu já te falei pra tu não bater. Bater em gringo dá merda, cara. Dê a tapa nele, chefe. É, mano, pode dar a tapa. Tu dá a tapa, acontece o quê? Alguém filma essa porra aí, aí vai aparecer na RJTV como? Peçanha e Mesquita agredindo gringo. O gringo tem a pele branca, deixa as marcas de dedo aqui. Senhor, desculpa, viu, seu gringo. Não é pra fazer assim. Tu vem aqui como quem não quer nada e, ó, vai no tênis, olha aqui, ó. Porque é isso que você tem que usar, entendeu? A prefeitura comprou isso aqui pra quê? Pra gente usar essa porra. É assim que funciona agora. Tá certo, senhor. Muito mais civilizado, não suja, não nada. Olha lá, tá todo mijado já. O gringo tá fudido. Tá espumando e o caralho. Deve ter morrido. Ih, caralho! Mesquita assim não vai dar pra mim. Realmente não vai dar pra mim, Mesquita. Pô, Peçanha, eu não esqueci que esse filho da puta tava atrás de mim, entendeu? O cara chegou fazendo barulho, tomei um susto do caralho e virei atirando. É, memória muscular nessa porra. É foda. E agora? O que a gente faz, chefe? Agora pega essa porra dessa tua arma aí, coloca na mão do gringo, ele tem licença pra matar. Foda-se essa porra. Pega umas putas, põe do lado dele também. Quando acordar, ele vai achar que era Réveillon e o caralho. E a gente, chefe? O que a gente faz da gente? A gente vai embora. Mas antes, trava esse relógio dele aí, que bonito pra caralho. Isso aí na Robalto deve dar uns dois voiais. Eu vou cortar o braço do pirata, que isso aí na maleta dele é figurinha da Copa com certeza. As brilhantes estão custando cinco reais. Essa porra dessa figurinha não abre nem por um caralho. Aí, Peçanha, o relógio do francês é esquisitão. Aqui, vários botões, mano. Aperta essa porra aí, deve ser alarme, cronômetro, essas mergas. Magnect Blast. Caralho! Que porra foi essa, Peçanha? Será que foi o relógio do francês, mano? Porra nenhuma, irmão. Essa delegacia queimbangou. 46 graus lá fora. Essa porra explode mesmo. Esse computador da administração pesão. Porra. Todo dia aconteceu isso com a minha máquina de lavar. Queimou um gato e o caralho. A lavagem está inteira.